Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De forma que, se eu vivo no corpo, é porque Cristo vive. Mas se eu morrer, é louco. Louvado Senhor, louco Jesus. E eu lembro da história de um homem, que ele era mais pobre do que o nosso, que é o dos outros. E ele era mais crente do que o nosso também. E ele não tinha um vale de transporte para pegar no nosso. E por último, este homem concebeu câncer. E ele foi parar no hospital. E lá ele foi visitado. E eu nunca vi um homem com tanta fé, com tanta alegria na alva. Louvando a Deus do mesmo jeitinho. Como se estivesse cheio de saúde e cheio de dinheiro. Então, este negócio de que você, você é crente e não sofre, é valer, irmão. Nós sofremos. Mas tudo que passar, ainda que passe, pelo vale da sombra da morte, o Senhor passa por nós. Por todas as dificuldades que você possa estar vivendo. Jesus está vivendo com você. Nenhum sofrimento que nos é imposto. Nenhum sofrimento que o crente passa. Jesus não te permite passar nada do que ele já tenha passado. Se você está enfermo, Jesus também já ficou enfermo. Se você viveu, ao relente, Jesus dormia na pompa dos barcos. Ele ia dar, ele ia cansar. Jesus, possivelmente, nas suas caminhadas, até fome passou a padecer. Mas o Senhor continuou fazendo a sua obra redentora. Porque ele tinha uma missão. Qual é a tua missão no reino de Deus? É necessário que tu entenda o teu chamado. É necessário que tu entenda o teu lugar. É necessário que você pronta a tua vida. Gaste a tua vida. Porque o Evangelho, ele vem acompanhado, sim, de algum sofrimento. O sofrimento cristão serve, e Deus permite, para que nós possamos adquirir paciência em primeiro lugar. Tenha bem? Amém. Paciência. Muitas vezes nós não temos paciência, queridos. Olha aqui pra mim. Muitas vezes, nós não temos paciência. Nós não temos paciência nem pra esperar o passe, né? Você já viu quando nós estamos esperando, mas esse ônibus não vem logo? Não é assim, meu irmão? Esse ônibus, que a hora que vai vir, já passou aqui um minuto do horário que estava marcado. E o pastor não vai parar de pregar nunca. Ele vem quando vem aqui, toma uma hora, fica pregando. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência. A gente sabe enfrentar a fila e pegar a senha para podermos entrar no hospital, para visitar alguém, um colega, um amigo. Mas pode ser, hein, querido? Pode ser que Deus nos permita um dia estarmos num leito de hospital e aí nós vamos ter toda a paciência. Porque nestas horas que Deus permite para poder falar, para poder tratar, para poder te visitar, para que você ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. A paciência é algo que faz parte do sofrimento cristão. Deus permite para nós adquirirmos paciência. Porque nós não temos paciência com o pastor, não. Não temos paciência com o irmão, não. Não temos paciência com o irmão, não é chato. Não temos paciência com as crianças. E Deus permite algumas situações adversas para que nós aprendamos a ter paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a paciência. E a paciência produz a esperança. E por aí afora. Se você está sofrendo, quem sabe Deus está te permitindo isso? Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência com Deus, Fábio. Tenha paciência com Deus, irmão. Tenha paciência com Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem paciência com você. Deus tem paciência com você. Tem, amém ou não? Aleluia. O sofrimento cristão lhe produz maturidade. A maturidade, irmão. A gente vê muita gente matura. Muita gente matura que troca os pés pelas mãos. Sabe que o sofrimento nos permite. Eu fui assim. Eu fui assim. Eu já tive meu perigo. E ainda considero que eu estou em fase de amadurecimento, viu? E quantas vezes eu troquei os pés pelas mãos? E Deus queria fazer uma grande obra na minha vida, irmão. Muito mais rápido. Mas eu troquei os pés pelas mãos. Eu não tinha maturidade. Eu era imaturo. E Deus me permitiu eu sofrer. Para que Deus forjasse o meu caráter. Para que Deus mudasse-me por completo. Para que eu chegasse aqui hoje e tivesse o que ensinar para a igreja. Tem amém ou não? Amém. Amém. O sofrimento cristão é para a justiça de Deus. É para o próprio da mal a justiça de Deus. Você sofre e você vence. Porque a justiça de Deus impera sobre a tua vida. Amém. Talvez você esteja sofrendo alguma injustiça, não é? Não queiram você fazer justiça com as próprias mãos. Não queiram. Porque você vai fazer bobagem. Quantos de nós temos uma sede de justiça, né, irmã Rosa? Queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Porque o irmão visou no meu carro, porque me chamou de feio, né, porque me prestigou, porque disse uma palavra que me machucou muito, porque me deu algum prejuízo, porque me passou para trás, porque fez isso, porque fez aquilo outro. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, foi tudo ao pé da cruz. Amém. Amém. Sabe o que você deve fazer? Vai orar por ele. Vai orar por ela. E a Bíblia diz que você, quando vai orando, vai acrescentando brasa sobre a cabeça. Você fica tranquilo, irmão. Amém. Que o nosso Deus faz justiça por nós. Amém. A Bíblia diz que ele está sentado no trono e a sua base é a justiça. Amém. tem uma. Além dele ser justo o juiz, a Bíblia diz que nós temos um advogado sentado a sua nesta. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quantos tem ele na sua vida? Amém. Amém. E o Senhor julga com justiça. Mas não queira você pôr a tua mão. Sabe por quê? Porque se você pôr a mão, Deus vai retirar a justiça. E aí, você vai ficar sempre com sede de justiça. Você pode até fazer, mas nunca vai te satisfazer. Mas quando Deus fizer a justiça, vai satisfazer a justiça de Deus e a tua mão. Você está entendendo esta palavra? Quantos querem aplaudir o Senhor e o Senhor?